Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som, meu Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, o combinado não sai caro. Por quê? Jequitinhonha tem? Sim! Mucuri? Também! Vale do Aço? Tem! Rio Doce? Sim! E o Vale do Lítio, assim por nós, consagrado, está aqui também. E tem uma faixa da Zona da Mata que chega na hora do almoço e sai só na hora do cafezinho. Pode vir! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Eu tô aqui, maçulo! Põe o Edinho pra falar. Este é Nicomédias Felício. Este é Nicomédias Felício. Eu aqui e você aí, parceria que deu certo. Pediram pra eu dançar logo na abertura. Eu tô querendo a saúde. Aí sim! Não me abandone! Vem comigo! Terça-feira, 10 de setembro de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Ebituruna. Senhora, senhoras e senhores, essa câmera da Ebituruna, essa potente câmera da TV Leste, ela está instalada numa torre cuja instalação da torre está a 1.123 metros de altitude. Isso não é a base da pedra. Está no ponto mais alto. E em cima dos 1.123 metros, tem a torre da TV Leste. E lá no topo da torre está essa potente câmera. Ideia dele! Cleferson. O Cabecinha. E o Cabecinha permite a gente rodar a região toda com essa câmera. Senhoras e senhores, isso aí é Alpercata. É o distrito. Era nova. Olha lá. Era nova, distrito de Alpercata. É isso, Felipe Ribeiro? Confirma? Positivo! Ele gritou aqui. Essa câmera é potente. Essa câmera... Por exemplo, quando mostra ali a região da Vila Parque Ebituruna, já chegou a mostrar o portão da casa do Bebiano. Sim, é impressionante, né? Essa câmera, País, para o seu governo, apontada para um campo de plantação, você consegue enxergar arroz debaixo da terra. É! É a potência da TV Leste. Viva! Era nova o distrito da nossa querida Alpercata. Pensa numa audiência. Aí é Vila Eugênio Frank, a região toda. O povo ama o Balan Geral aí, rapaz. Que maravilha! Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora, aqui no alto da Vila Rica, mostrando em perspectiva. Tem um pedacinho aqui da Vila Rica, bem na borda. Tem um pedacinho da Vila JK, está ali no supermercado com ele, Diniz, olha lá, ó. Aí você vai subindo um pedacinho a outra parte da Vila Rica, mas a gente quer mostrar ao fundo, ao fundo, bem no centro da imagem, mostrando a La Monier e Nike, a Altinópolis e Santo Antônio. E dá para ver pela fé um pedacinho do bairro Mãe de Deus, também do outro lado, atrás lá eu sempre esqueço, é o Planalto, Planalto, Santo Antônio, Altinópolis. Planalto, eu estou rindo aqui dos meninos, meninos. Hein? A vovó Gracientes. Olha lá a vovó lá com a camisa azul, ô pai, é ela, Dante Alba, ô Paes? Olha lá, é brincadeira o negócio desse. É que é alegria, a temperatura pode chegar a 32 graus, umidade relativa do ar varia entre 28 e 87%. Tem um novato na equipe aí hoje, ele já tá pensando assim, o que que eles arrumaram comigo me trazendo pra essa equipe? Tá acostumado na aula MG Record? Tudo certinho, né? No script lá. Aqui não, todo mundo é especialista na aula MG Record. Aqui não, aqui nós somos mais ou menos, né? Da TV Leste. Mas tem dado certo, viu? É, sai, sai. Quem é que sai o de feras aí? Ah, o Ramon, o Ramonzito, o Sabugosa? Ele precisou sair. Sai o Sabugosa e ele vem direto de Marte. Ele é como se fosse uma vacina. O nome dele é Janssen. Então a vacina, ele tomou contra Covid, chama Janssen. Tinha não? Janssen? Janssen, é. Seja bem-vindo aí, garoto. Não tem doida aqui não, é o Balan Geral, fi. A informação, a alegria, tem tudo aqui. Vem comigo porque tem informação no ar. Olha o Balan, tá cheio, ó.